Sabadão de peão, roletando por todas quebradas Desacreditou, pensou no meu fim E hoje em dia me vê de sonatar Ela vem me chamando no ar, desenchendo meu saco, mandando mensagem Imaginando uma história de amor, mal, mal sabe ela que isso é miragem De bequim que passei na favela eu sou, mas comentado entre elas falou Do meu nome e reagiu assim, MC Lucca é o sonho dela Dizendo que é meu fã número um, mas nas antigas nem me deu bola Te fiz uma letra até um poema, me lembro bem lá do tempo da escola Que eu vou passar de foguetão, barulho é na sua frente Fica um valor que é bode, mas o robozão é quente E no final da noite eu vou deixar ela escolher Se sobe na Z1000 ou na minha altissete Que eu vou passar de foguetão, barulho é na sua frente Pico falou que é bode, mas o robozão é quente E no final da noite eu vou deixar ela escolher Se sobe na Z1000 ou na minha altissete Que eu vou passar de foguetão, barulho é na sua frente Pico falou que é bode, mas o robozão é quente E no final da noite eu vou deixar ela escolher Se sobe na Z1000 ou na minha altisseteete E aí Jay Luquinhas, quando parece que nada vai dar certo A gente vem lançar mais uma pedrada Sabadão de peão, roletando por todas quebradas Desacreditou, pensou no meu fim E hoje em dia me vê que sou natal Ela vem me chamando no ar, desenchendo meu saco Mandando mensagem, imaginando uma história de amor Mal, mal sabe ela que isso é miragem De bequique passei na favela, eu sou o mais comentado Entre elas falou do meu nome e reagiu assim MC Luca é o sonho dela, dizendo que é meu fã número um Mas nas antigas nem me deu bola Te fiz uma letra, até um poema Me lembro bem lá do tempo da escola Que eu vou passar de foguetão, barulho é na sua frente Pico falou que é bode, mas o robozão é quente E no final da noite eu vou deixar ela escolher Se sobe na Z1000 ou na minha altisseteete Que eu vou passar de foguetão, barulho é na sua frente Pico falou que é bode, mas o robozão é quente E no final da noite eu vou deixar ela escolher Se sobe na Z1000 ou na minha altisseteete Que eu vou passar de foguetão, barulho é na sua frente Pico falou que é bode, mas o robozão é quente E no final da noite eu vou deixar ela escolher Se sobe na Z1000 ou na minha altisseteete Que eu vou passar de foguetão, barulho é na sua frente Pico falou que é bode, mas o robozão é quente Que eu vou passar de foguetão, barulho é na sua frente